Boa noite, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo óbvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos de vinheta! Olha o outro, doido para aparecer Gente, olha só quem está na cozinha hoje Está ali com a mão na massa, preparando a nossa janta Quem vai fazer hoje é ele, ele que se vira aí Vou virar a câmera Aqui manobra, aqui é só assim Vou virar a câmera para ele dizer o que ele está fazendo Espero que vocês gostem desde já, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha E é isso aí, vamos acompanhar a ovelha É um cachorro quente simples com molho de salsicha e linguiça Aquela linguiça fininha Aí já colocou aqui dentro já a cebola picadinha A salsicha e a linguiça picadinha também E coloquei o tomate agora que é para dar um caldo Que é para dar um molho aqui, para ficar melhor Vai deixar refogar agora? É, aí deixa refogando agora, quantos minutos aqui mais ou menos? Tem que deixar Até soltar mais uma aguinha, né? Coloca o coentro e o milho depois Certo Aqui não tem bichinho de cabeça não Acho que tem alguém chamando tu, Patrícia Tem? Vou lá, peraí, deixa eu chamar Aqui não tem bichinho de cabeça não, pô É muito gostoso isso aqui Vai render muito tempo E é muito barato Tu gastou quanto aqui para comprar isso aqui? Acho que não deu nem 30 reais Porque eu comprei muita salsicha e muita linguiça, né? Filma aqui, filma aqui Olha como é que está bonito, ó Isso aqui com pão, o cara coloca o pão Coloca uma batatinha palha, ketchup Isso aqui você come, rapaz Você come muito Eu mesmo quando vou comer, eu como os três pãos disso aqui Brincando De uma vez, né? Porque meia hora depois Meia hora depois Aí ele fica, bota o pão ali para mim Bota o pão ali para mim Mas realmente é muito bom Pelo menos uma vez por semana ou no final de semana Porque assim, né? Se você for parar para pensar, né? Hoje em dia Para a nossa realidade aqui, né? No Nordeste Se você quiser comer um negócio diferente No final de semana Geralmente você vai comer um hambúrguer, uma pizza Mas o que acontece? Você vai gastar no mínimo 60 reais Para uma pizza grande Que dê para a sua família toda E que... E que venha com refrigerante, né? Uma pizza com... Vamos colocar aí 12 fatias Vai ser no mínimo 60 reais Você com 30 reais A gente está economizando refrigerante A gente está tomando muito refrigerante, não Você com 30 reais Você vai comer isso aqui E rapaz Bate pau pau com a pizza Você economiza Isso aqui é muito bom É verdade Isso aqui é muito bom A pizza é boa A gente até viu uma pizzaria boa Que a gente está comendo Está comprando Mas isso aqui realmente vale a pena Para quem quiser fazer aí Quem quiser economizar É show de bola Recomendo Eu vi essa receita aqui A primeira vez Foi um colega meu de trabalho que fez A gente estava de serviço Ele fez Ficou muito bom Eu passei para a minha mulher Ela fez E agora eu estou dando uma focinha Ela aqui na cozinha Entendeu? É porque o menino Fez xixi Eu fui dar banho nele Aí para ele não ficar Sujo Aí Raí veio para a cozinha E assumiu o controle Eu digo Então estou muito em conta de vez Vai estar aí Assumindo o controle Acho que está bom aqui já É, agora eu só deixei refogar Acho que está bom aqui já Colocar agora os temperos Para dar uma refogada melhor Ali tem colorau Sazum Salsa Manjericão Açafrão Tempero do reino Colocou o Sazum também para aqui? Foi E é qual o Sazum ali? Ali, olha aquele dali Que está no sachê Só para dar um gosto Gente, ele é tão grande Que quando eu estou gravando Aí eu fico com a câmera Pegar eu Gravando, né? Me pega bem Que só E pega a panela Só que ele não Eu estou aqui a dois metros de distância dele Para poder pegar ele e a panela Se eu ficar próximo dele Aí eu tenho que pegar um ou outro Botou o cuento agora Agora essa panela aqui é foda Sem cabo, né? Pegar o cabo aqui É, ela tem cabo Só que é de alumínio também Esquenta tudo Eu vou deixar só ele preparar isso aí E vou dispensar ele da cozinha Porque está muito quente Ele soa demais Vou dispensar ele O meu cozinheiro Ele já fez tudo mesmo, né? Colocar o milho Pode já? Pode sim Ele já está fazendo tudo mesmo Então o resto é só mexer agora Esperar ficar Num ponto mesmo Não mostrei, gente Passa a passo para vocês Porque eu só queria filmar ele mesmo Fazendo Fazendo isso Porque eu já fiz essa receita aqui Para vocês, né? Olha como ele fica bonito Aqui é machete dentro Aí é só na intenção de Fica muito bonito Fica, não? Fica, olha só Fica uma delícia, gente Fica muito gostoso E vai soltar o caldinho ainda, viu? Do milho, né? Também É, solta tudo aí Vai ficar um caldinho Top É show de bola É uma delícia Faça em casa E dá o feedback aí nos comentários, pô Mostra aí Olha, eu fiz, Patrícia Manda no Instagram dela Manda no blog dela No Facebook Manda mensagem no WhatsApp Se quiser mandar Manda uma crítica Um comentário Uma crítica construtiva, né? Se vem com mimimi Nem Nem venha Crítica construtiva Mas é isso aí, pessoal Faça que realmente vale a pena Depois vai mostrar o resultado aí E eu esqueci de comprar a batata palha Aí não, né? Esqueci Vou terminar ali agora Agora é comigo Tá mesmo O braço chega e tá brilhando de suor Então, gente Vocês ignoram aí Eu descabelada Tudinho Tô em casa, né? A gente decidiu assim Gravar de repente Porque, tipo Na verdade Quando ele começou a preparar as coisas Eu disse Eu vou gravar Porque isso é uma coisa que acontece assim É um fenômeno Um fenômeno dentro de casa, né? Aí eu disse Eu vou gravar Ele disse Tá bom, tá certo Aí Eu não gravei passo a passo Pra vocês Nem nada Porque é uma coisa que eu já fiz Eu só queria realmente filmar ele fazendo isso Mas eu vou estar acrescentando ali um pouquinho de água, né? Pra poder soltar mais um caldinho Porque senão vai ficar seco Ela vai ficar Ela vai ficar tipo um Um molhinho grosso, né? Só que precisa de ter mais um caldinho Que é pra o pão ficar molhadinho também Então, gente Eu já desliguei E é assim que fica o resultado Olha Fica desse jeito Então, gente O resultado é esse aqui, né? Eu já fiz essa receita Já mostrei Já mostrei pra vocês Passo a passo fazendo, né? Foi só porque eu quis filmar um pouco Aí mesmo na cozinha Aí aqui já é o meu E eu esqueci de comprar batata palha E aqui tinha queijo ralado Só que foi agora Eu fui procurar Rayane comeu o queijo ralado todinho, gente Não tem Então a gente vai se virar Só com o que tem mesmo E esse aqui é o de Rayane O dele só vai ketchup Aí no caso iria Batata palha E o queijo ralado Só que como tá faltando O dele vai só ketchup Porque ele não gosta Das outras coisas Que é o resultado Nosso pãozinho Tô aqui, gente Vou comer aqui, né? Agora Esse pãozinho aqui Com esse molho de salsicha Porque na verdade É um molho de salsicha, né, gente? Com linguiça Com raiz picô Aí eu sempre faço Tipo cachorro quente Porque a gente faz bem Parecido mesmo assim, né? Mas não tem carne ruída Nem nada E agora eu vou tá comendo E assistindo aqui Big Brother, gente Que me deixou Esse programa aqui Me deixou com uma preguiça infeliz Porque eu passo o dia todinho assistindo Pense Só vendo as tretas A sofoca O dia todinho Sem fazer nada Só assistindo isso Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilha Comenta Me divulga Em suas redes sociais Gente Pra me ajudar A chegar a 700 espíritos Eu conto muito Com a sua ajuda Então Tchau E até o próximo vídeo